Esses protocolos de indução da ovulação é aquela maneira que podemos utilizar os medicamentos para estimular o crescimento dos folículos, fazer que eles cresçam e obter um número maior de óvulos em cada tratamento, seja tanto na indução da ovulação para ter relações em casa, indução para a inseminação, mas principalmente o mais importante é quando falamos de fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, o objetivo é estimular para que cresçam todos os folículos disponíveis e folículos lembrem que são aquelas pequenas estruturas, aquelas bolinhas que vocês têm no começo do mês a ultrassom e que cada uma terá possivelmente um óvulo. Quantos mais folículos temos, maior quantidade de óvulos. Qual é o objetivo dos protocolos de indução da ovulação? O objetivo é que cresçam o maior número de folículos para ter o maior número de óvulos de qualidade. E é aqui onde vai existir. Doutor Júlio, então, sempre o maior número de óvulos será com a maior dosagem? Não necessariamente. E é aqui onde vão existir muitas dúvidas ou muitos questionamentos ao respeito disto. Por quê? Existem muitas linhas de pensamento, das quais muitas delas pensam que dosagem máxima sempre igual, padronizado, uma vez, duas vezes no mesmo mês e vemos o resultado. Ok, para muitas mulheres isto vai servir. Para muitas mulheres essa dosagem máxima vai ser útil. Mas será que todas as mulheres são iguais? Será que essa dosagem vai ser sempre perfeita para todas? O tipo de medicamento também? Não, a dose em geral precisa ser personalizada. E por que eu falo em geral? Porque se você é daquelas mulheres que tem menos de 40 anos, que está entre 30 e 40 anos, que você tem uma reserva ovariana normal, engravidou uma vez e agora está na tua segunda, provavelmente você, com qualquer protocolo, que tenha dosagens médias ou altas, você terá um ótimo resultado. Mas não é essa a paciente que precisará daquela personalização. Essa paciente sim precisa, porque todas vão precisar, a gente saber onde que você está. Mas quando você está naquela faixa de mulheres entre 30 e diríamos 36, 37, com reserva ovariana normal, provavelmente o maior benefício você vai ter e muito parecido com qualquer dosagem, exceto se a dosagem é muito baixa para a tua reserva ovariana ou se você tem uma dosagem exagerada. Mas em geral, a média terá um bom resultado.